Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada hoje lançou os desafios da semana 3, então é claro, né, tô aqui fazendo um vídeo básico, dando dicas a vocês de como resolver os desafios. E se eu te ajudar, né, e você quiser retribuir o favor, eu vou ficar muito feliz se você quiser me apoiar na loja, colocando meu nick bksvagados, você de verdade vai tá me ajudando demais. Enfim, vamos lá. O primeiro desafio liberado hoje é para você usar uma fenda. Apenas uma fenda, um desafio bem de boa, estaremos na tela vocês locais de fenda aí no mapa dessa temporada X. O segundo desafio é para você visitar uma área de fenda. Bom, é o seguinte, apenas uma, tá? A área de fenda são as áreas modificadas no mapa nessa temporada que estão dentro da cúpula, ou seja, cidade torta e via do varejo, tá? Ou seja, é só você visitar cidade torta e via do varejo que você completa o desafio bem de boinhas. O terceiro desafio é para você causar dano oponentes na vila viking, no topo de uma montanha, ou no lago do saque, 200 de dano no total, um desafio que acho que ninguém vai ter dificuldade também. O quarto desafio é para você visitar o memorial do cubo no deserto ou no lago. Bom, o memorial do cubo que fica no deserto fica no topo de uma montanha exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês. E um detalhe, essa montanha foi onde o cubo começou seu trajeto pelo mapa lá na quinta temporada, então é só você visitar esse local, e o memorial que fica no lago fica bem no centro dele, tá exatamente onde eu estou mostrando o vídeo, bem fácil de encontrar, é só você visitar ali também no que você completa o desafio sem dificuldade. Outro desafio é para você eliminar oponentes no deserto, três oponentes, tipo, é só você eliminar oponentes no bioma do deserto, né, sem mistério. Vasculhar baús no lago do saque, três no total. Estarei mostrando na tela os locais de baús que tem no lago do saque, né, um desafio bem simples, já que tem vários baús por lá, e o último desafio normal dessa semana 3 é para você consumir cogumelos, 10 cogumelos, tá? Estarei mostrando os locais de cogumelos aí no mapa dessa temporada X. Eu recomendo você cair ou em cabana solitária, que tem muitos cogumelos, ou até mesmo naquela mansão abandonada perto do parque agradável, que você completa o desafio em apenas uma partida sem dificuldade. E agora eu vou falar dos desafios prestígio. Todo mundo sabe que os desafios prestígio são basicamente os mesmos, porém um pouquinho mais difíceis, tá ligado? Então é só você usar as dicas que eu acabei de dar que você completa os desafios prestígio também. Só dois deles que mudam um pouquinho, olhem só. O segundo desafio prestígio vai ser para você vasculhar baús nas áreas de fenda, 5 baús. Como eu disse antes, a área de fenda é a cidade torta e via do varejo que estão dentro da cúpula, tá? Então estarei mostrando os locais de baús nesses dois locais do mapa. Porém, como via do varejo voltou no mapa apenas ontem, eu não tenho atualizado a vocês os locais de baús nessa cidade do mapa. Porém, acho que Super Shopping funciona também, já que somente muda a parte de trás da cidade, beleza? E outro desafio um pouco diferente do prestígio é para você vasculhar baús no Lago do Saque ou na Cidade da Sorte, 7 baús no total. Então estarei mostrando na tela os locais de baús nesses dois locais do mapa, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito feliz de verdade também. E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu que adora resolver os desafios do Paz de Batalha para ele resolver o mais rápido possível dessa semana 3 e assim pegar a categoria 100 o mais rápido possível aí. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!